Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciene Matos e esse é o canal Luciene Matos Sobretudo Um Pouco. No vídeo de hoje eu trouxe alguns looks pra vocês que foram comprados em brechó. Sempre que eu faço as comprinhas em brechó, todo mundo fala assim, Lu, posta as fotos. Ou então mostra você usando e tal. Aí gente, como pra mim é meio apertado, então não dá. Aí por isso que eu fiz esse vídeo especial pra vocês, mostrando alguns desses looks que eu compro. Inclusive esse macaquinho aqui que eu estou usando é de brechó, ele custou 5 reais, eu estou apaixonada. E eu vou mostrar ele com mais detalhes pra vocês, né? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, continue assistindo. Vamos lá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Se você gostou desse vídeo, aproveita, deixe seu like, aguarde. Que agora eu acho que eu estou voltando com tudo e estarei trazendo muitas novidades pra vocês. Muito obrigada a todos que ficaram comigo aqui até o final. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!